Bem, vamos voltar aí no Craft e vamos ver a relação da desigualdade de Craft por causa dos códigos unicamente decodificáveis. Então, lembrando que o nosso objetivo é encontrar um código unívoco, unicamente decodificável, com o comprimento esperado de palavra mínimo. E se a gente observar a classe de todos os códigos, a gente pode imaginar que a classe maior, mais ampla, é que é mais provável encontrar um código desejado, que tenha o comprimento esperado mínimo. E a gente já viu que a desigualdade de Craft é válida para os códigos instantâneos, e se a gente tiver comprimentos que satisfazem a desigualdade de Craft, a gente pode criar um código instantâneo. Será que dentre os códigos que são unicamente decodificáveis, podemos encontrar um código que tenha um comprimento esperado menor do que um código de prefixo? E aí nós vamos ver um teorema interessante que vai mostrar para a gente que o código para ser unicamente decodificável tem que satisfazer a desigualdade de Craft. Logo, se um código unicamente decodificável satisfazer a desigualdade de Craft, se ele não for um código de prefixo, a gente pode utilizar os mesmos comprimentos e obter um código de prefixo com o mesmo comprimento esperado. Então não há motivo para a gente utilizar um código unicamente decodificável que não seja um código de prefixo. Então o teorema diz que o comprimento de palavras de qualquer código unicamente decodificável, não necessariamente instantâneo, deve satisfazer a desigualdade de Craft. Então essa desigualdade... Por outro lado, dado um conjunto de comprimentos que satisfazem Craft, é possível construir um código unicamente decodificável. que a gente já viu que existe um algoritmo que construiu um código de prefixo e o código de prefixo é unicamente decodificável. Então a proposição inversa a gente não precisa demonstrar, mas que a gente já viu como construir um código unicamente decodificável com comprimentos que satisfazem a desigualdade de Craft. Antes de provar o teorema, vamos provar primeiro esse lema. Esse lema diz o seguinte, se a gente tiver símbolos x1, x2, xm, então um alfabeto de tamanho m, a gente pode, se a gente interpretar esse somatório, então esses são os termos que aparecem na desigualdade de Craft. Então aqueles d elevado a menos l. Então vamos ver quem que é esse somatório elevado a k. Então o somatório que aparece no Craft elevado a k. Então aqui estamos só simplesmente reescrevendo. Aqui o somatório em todos os símbolos, os nossos símbolos são os símbolos de 1 a m. Então a gente pode reescrever como sendo um somatório de 1 a m e a gente vai estar cobrindo todo o nosso alfabeto em x. Então a mesma coisa. E aqui vamos abrir o somatório, né? Então o somatório de 1 a m, aqui, abriu o somatório e vamos fazer isso elevado a k. E aí a gente usa o teorema multinomial. Então esse aqui é um multinômio. Então cada, esse multinômio vai ser dado, então cada termo do multinômio tem um coeficiente, né? Que é o coeficiente multinomial e aqui os termos do multinômio. De forma que os expoentes que vão aparecer, né? Eles são todos maiores ou iguais que zero e somam k. Então, por isso que aqui nesse somatório aparece essa restrição. Então vamos supor que a gente tivesse um exemplo x mais y mais z. É para simplificar o multinômio nosso. Só elevado a 3. Então esse multinômio vai dar o x³ mais 3x²y mais 3x²z mais 3xy² mais, aí tem um monte de termos, até z³. Vou colocar aqui. Então esse aí vai ser o nosso multinômio. Então, isso aqui, né? É onde tem o x, y, z. Todos os termos aparecem, né? O x, y, z com algum expoente. Então esse primeiro termo, o x com expoente 3, o y, z com expoente 0. Nesse outro termo, aparece o x com expoente 2, y com expoente 1 e z com expoente 0. E assim por diante. E os coeficientes multinômiais que multiplicam aqui, né? Então são esses números. Então esse aí é o nosso teorema multinomial. Bem, cada um desses termos, né? A gente pegar, por exemplo, o x, a gente pode ver como sendo x, x, x. O x, x, x ao quadrado, y é x, x, y. O x ao quadrado, z é x, x, z. Esse termo aqui é x, y, y, etc. Até esse último termo que é z, z, z. Então todos esses termos a gente pode ver como sendo uma sequência de, nesse caso, comprimento 3, né? E nesse caso nosso aqui, desse exemplo, é comprimento k, que é o expoente. Então a gente pode reescrever esse somatório. Então aqui, considerando, então, que esse somatório deve ser a sequência de comprimento k. Então para todas as sequências de comprimento k, a gente vai somar, a gente vai somar aqueles termos. Onde, no nosso somatório aqui, é como se fosse, né? Esse aqui é como se fosse o nosso x, né? Esse aqui é o y, o outro z, etc, né? Então é a mesma lógica. Bem, agora vamos voltar na demonstração do kraft, né? Então, dado um código unicamente decodificável, não necessariamente instantâneo, com comprimentos l, e com extensão, com comprimentos dados, né? Então, a extensão l, os comprimentos, né? Então vai ser o somatório, né? Como é a extensão, então o comprimento para a sequência x1 a xk é o somatório dos l de cada um dos x. Queremos mostrar que isso aqui é satisfeito, né? A desigualdade de kraft é satisfeita. Então, essa quantidade aqui, nós vamos definir ela como sendo um s. Chamar isso de s. Vamos ver o que acontece com s elevado a k. Então aí a gente usa o lema que a gente acabou de mostrar. Então, utilizando o lema, a gente pode escrever como sendo essa somatória. Como todos os termos aqui, a gente tem d elevado a alguma coisa, é uma multiplicação deles todos, a gente pode, então, escrever como sendo d elevado ao somatório daqueles termos. Então a gente tem ali o somatório dos comprimentos, né? O somatório dos comprimentos. E, então, pela extensão, o somatório dos comprimentos é o comprimento da sequência toda. Então, a gente substitui aqui o comprimento da sequência toda. Doutor, nós estamos fazendo esse somatório aqui em todas as sequências de comprimento k. Então, e aqui tem os comprimentos que vão ser gerados pela codificação dessa sequência de comprimento k. Então, esses valores desses comprimentos podem ter valores variados, né? Desde o 1 até o valor máximo. Então, a ideia agora é separar esses termos de acordo com o seu comprimento. Pegar todos aqueles termos que têm comprimento 1, depois todos que têm comprimento 2, todos que têm comprimento 3, e juntar eles até o comprimento máximo, que nós vamos chamar de k, o máximo aqui. É o Lmax. E separar, então, esses termos e a gente contabiliza quantos de cada um apareceu. Então, ao invés de fazer um somatório em todas as sequências, a gente está fazendo um somatório de acordo com o tamanho desse comprimento aqui. Então, está variando de 1 até o valor máximo. Então, aqui é o mesmo termo, né? Então, aqui, isso aqui corresponde ao comprimento. Só que como a gente juntou os termos que têm o mesmo comprimento, a gente quer, no nosso A, a gente vai ter o valor de quantas sequências são codificadas com o mesmo comprimento. Então, esse AM vai ser o número de sequências, né? Então, a gente está vendo o tamanho desse conjunto, né? Do conjunto das sequências que possuem, né? Que são codificadas com o comprimento M. Só corrigindo, então, aqui tem o k, sim, aqui o Lmax. É o máximo dos Ls, né? Como a gente está falando de extensão, quando a gente está pegando a sequência de comprimento k, então, nós estamos pegando a extensão para comprimento k, então, o máximo do comprimento que vai ter, se a gente tiver, né? O Lmax k vezes, né? Então, o máximo vai ser k Lmax, já que a gente está considerando a sequência de comprimento k. Então, existem d elevado a m palavras de comprimento M, e cada uma delas pode ter, no máximo, uma sequência da fonte associada, já que a gente tem um código unicamente decodificável. Então, aquele a m que a gente tinha utilizado, né? Que era o número de sequências com determinado comprimento N, M. Esse número, então, para o nosso código ser unicamente decodificável, tem que ser menor ou igual que d elevado a m, que é o número máximo de sequências com comprimento N. Então, vamos voltar naquele sk, que a gente tinha definido. Então, a gente chegou, né, que o sk pode ser expresso dessa forma, e agora vamos utilizar que esse a m aqui é menor ou igual que d elevado a m. Então, vamos utilizar isso, que fica menor ou igual, d a m com d menos m, então, a multiplicação dos dois dá 1. Então, fica só o somatório de 1. E o número de termos desse somatório é k elevado a lmax. Então, aqui a gente tem um termo que é polinomial em k, e aqui a gente tem uma exponencial em k. Então, isso aqui só pode ser verdade, né, para todo k, se o s for menor que 1. Né, uma termo exponencial só vai ser menor do que o termo polinomial quando o s ali for menor ou igual a 1. Então, onde o s, a gente definiu o s como sendo esse aqui, né, ou seja, s menor ou igual que 1 significa desigualdade de kraft, ser satisfeita. Então, mostramos aí, né, que o código unicamente decodificável vai ter que satisfazer a desigualdade de kraft. Então, se todo código unicamente decodificável satisfaz a desigualdade de kraft, e esses comprimentos que dê esse código unicamente decodificável podem ser utilizados também para criar um código instantâneo, né, caso esse código unicamente decodificável não seja instantâneo. Então, é sempre melhor utilizar um código instantâneo. Bem, e aqui tem a referência para um artigo do Sardinas e Peterson que eles propuseram um algoritmo que fornece uma maneira de determinar em tempo polinomial se um determinado código unicamente decodificável ou não. Aí tem o exercício do livro sobre esse assunto. E aí E aí E aí E aí E aí